Oi, gente! A paz do Senhor Jesus, aqui o Arley falando. Pra quem não me conhece, eu sou o proprietário do lacinho da Teté. Gente, hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo de um lindo laço. Esse laço é o laço riqueza. Eu vi ele no canal da Iracy, Artesira Fazendo Artes. Olha isso, gente! Eu fiz esse aqui na estampa, né, de coraçãozinho, com essa fita da Progresso Florescente. Gente, olha isso daqui! Eu fiquei apaixonado nesse laço, nessas cores, né? Inclusive, vou até deixar um desse pra Esther. Olha isso, Brasil! Esse foi o meu primeiro, olha. Vou mostrar pra vocês na sequência. O meu segundo fiz com essas fitas, né, da Sandy e da Artfitas. Olha que lindo! Olha esse aqui, gente! Xadrezinho. Olha que lindo que ficou esse aqui! Amei! E vim também fazendo com personagens. Olha esse aqui, tá vendo? Do Unicórnio. Com essa fita aqui, é da Alpet. E essa fita aqui é da Sandy. Usei o apliquezinho de Unicórnio. Olha esse aqui, gente! Que coisa mais linda que ficou esse lacinho! Olha isso, com a fita da Progresso. A coleção da Progresso. E essa fita com glitter aqui da Cinderela. Eu usei no miolo desse aqui uma lonita. Tá vendo que lindo que ficou? Fiz esse também, olha, com a estampinha de abacaxi. Deixa eu dar uma focadinha pra vocês verem. Olha que lindo que ficou, gente! Esse verde é maravilhoso. E por último, eu acabei de fazer isso aqui com a fita de calda de chocolate. Olha, a calda derramando com granulado. Ficou top das galáxias. E eu vim trazer pra vocês o passo a passo, a forma que eu faço. Espero que vocês gostem. Vamos usar aqui. As minhas fitinhas já estão aqui. Deixa eu pegar tudo que eu vou estar usando pra vocês verem. Vou fazer estampa de quem? Da Minnie, né, gente? Porque eu gosto muito da Minnie. Certo? E eu espero que vocês gostem do passo a passo. Eu vou estar usando esse apliquezinho. Emborrachado. Não despreze a sua cruz. Ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus. Para o mundo, seu valor. Não despreze sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. As pergradas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Gente, olha. Para o laço de cima, que é o riqueza, nós vamos usar oito pedaços de fita. Sendo quatro estampado e quatro lisas. Eu estou usando aqui essa de poar e essa fita branca. Número nove. Dezesseis centímetros, ok? Quatro lisas e quatro estampadas. Com dezesseis centímetros cada. Para a base, vamos usar quarenta centímetros da fita de número nove também. Que é o catavento simples, gente. Ok? Olha, catavento simples. É isso aqui. E vamos ao que interessa. Certo? Aqui está aqui os meus quatro pedaços. Na verdade, se tornam oito, porque já estão duplo. O que nós vamos fazer? Gente, esse laço tem dois lados, ok? Nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que sobressaia a estampa. Na verdade, aqui, o que eu quero que fique para cima aqui é o branco por dentro. Para fora, eu quero que fique nesse modelo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Que é esse aqui. Eu quero que fique assim a estampa da mini aqui. E por dentro vai ficar branco, porque o meu apliquezinho também é vermelho. Para dar o contraste, ok? Então, o que eu vou fazer? A parte que você quer que sobressaia, você vai colocar por cima. Vamos colocar. Pegar dois, duas pedaços de fita. Olha aqui. E vamos sobrepor aqui, assim, nessa posição. Está vendo? Olha, vamos fazer aqui um L. A parte que eu quero que sobressaia no meio é a branca. Então, é assim mesmo que eu vou colocar, ok? Vou pegar aqui um biquinho de pato para me auxiliar. Deixa eu pegar aqui. E nós vamos colocar aqui um bico de pato para segurar todas essas fitas. Está vendo? Fazendo isso, essa parte que me sobrou, vou jogar para trás. Olha, nessa posição. Pego ela. Jogo para trás. Vou pegar ela por aqui. Fazendo isso, essa pontinha aqui, vou trazer aqui. Olha. Vou trazer aqui. Acertando ela para ficar bem retinho. Assim, está vendo? Vai dar uma subidinha na fita aqui. Não tem problema. Nós vamos colocar aqui, aproximadamente, meio centímetro, ok? Por cima dessa. Ó. Seguro bem. E vou colocar aqui o bico de pato para segurar. Vai ficar assim. E essa parte aqui, simplesmente, eu vou trazer ela nessa fita aqui. Olha. Vou trazer ela aqui. Acertando ponta com ponta. E aqui embaixo também. Vai ficar assim, gente. É super fácil de fazer. Vou tirar aqui o bico de pato, com cuidado. E vou segurar todas as pontas. Vai ficar assim. Viu? Não tem segredo. Agora, vamos fazer o outro lado da mesma forma. Olha. Vou pegar a branca. Vou sobrepor aqui em cima. É do mesmo jeito. Os dois lados são feitos iguais. A estampada por baixo. Vou colocar aqui o bico de pato. Pego essa parte que me sobrou. Me sobrou não. Que está passando para cá. Vou trazer por baixo. Olha. Chegando aqui, vou pegar essa pontinha e trazer aqui embaixo. Nessa posição aqui. Está vendo? Ultrapassando aqui meio centímetro. Seguro. Coloco o bico de pato para segurar. Essa parte aqui, eu vou trazer rente com essa outra fita aqui. Olha. Bem certinho. Seguro também. E coloco o bico de pato. Nós temos as duas partes do laço pronta para ser alinhavada. Vai ficar assim. E nós vamos alinhavar dando dez pontinhos. Ok? Vou começar pela parte de cima. Que é essa parte aqui. Olha bem aqui. Está vendo? Vamos dar um... Vamos lá. Um... Dois... Três... Quatro... Para dar o quinto ponto, segura bem no meio aqui certinho. Tira o bico de pato. Acerto as fitas. E o quinto ponto, eu vou descer pegando todas essas pontas aqui. Olha, viu? Desci pegando tudo. Cinco. Ajeito. E vamos lá. Terminar. Seis. Sete. Oito. Nove. Ajeito aqui a pontinha. Uma. Nove. Olha, o décimo ponto, eu subo também pegando todas as pontas. Dez pontos. Vai formar aqui cinco gominhos. Vamos puxar com carinho. Já vai puxando para franzir, está vendo? Olha, com jeitinho. Ele já vai dando a armação, gente, perfeita. Depois também a gente termina de ajeitar a pecinha. Mas é isso aqui mesmo que eu preciso. Olha isso, gente. Olha, acerto aqui tudinho para ficar bem perfeito, seguro. E nós vamos voltar com a nossa agulha ultrapassando essas fitas aqui. Deixa eu pegar aqui o apoio da minha mesa. Vamos lá, certinho. Olha, a agulha saiu aqui. Eu puxo. Olha, os gominhos vêm certinho. E eu vou voltar aqui mais uma vez, só para também ter uma firmeza aqui nessa obra aqui, tá? Olha. Beleza. Agora eu posso cortar a minha linha. Olha, aqui precisa ficar bem certinho. Deixa eu dar só uma seladinha aqui, porque está desfiando. Deixa eu tacar fogo aqui com gosto de gás mesmo, para esse negócio aqui ficar bem certinho. Gente, olha, nós temos a primeira pecinha prontinha, viu? Vai ficar assim. E o outro lado nós vamos alinhavar da mesma forma. Eu alinhavo e já volto. Prontinho. Como eu disse, as duas partes são alinhavadas iguais, são feitas iguais. E vai ficar assim, gente. Nós temos aqui as duas partes do laço alinhavadas. E agora nós vamos unir com a cola quente, ok? Olha, aplico cola quente aqui nessa posição. E nós vamos unir as duas partes do lacinho. Olha, seguro bem. Dou aquela apertadinha básica. Para a cola voltar à sua consistência. Dou aquela apertadinha. E seguro bem até secar. Pronto, pronto, pronto. Sequinho. Gente, olha que gracinha que fica isso aqui. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a nossa base de catavento com a nossa fita de 40 centímetros. O que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar a ponta com ponta, tá vendo? Nessa posição. E nós vamos cruzar a fita aqui, olha, gente. Cruza a fita aqui nessa posição. Deixa eu ajeitar aqui. Deixando aproximadamente aqui um centímetro para cá e um centímetro para cá. Vamos virar. Vamos usar esse lado aqui para cima. Beleza? Deixa eu só conferir aqui. Deixa eu pegar o meu laço aqui e medir aqui em cima. Esse tamanho está ótimo. Para facilitar, eu quando eu não estou fazendo passo a passo, eu já vou aqui por rumo e alinhavo. Mas como é um passo a passo, deixa eu colocar aqui os biquinhos de papo, olha, para me auxiliar. E a gente vai marcar o meio, tá vendo? Olha, ficando assim. Vamos pegar agora ponta com ponta aqui, olha, ponta com ponta, tá vendo? Essa ponta aqui que está dobrada. E vamos fazer uma marcação aqui no meio dessas fitas aqui. Para que o alinhavo saia bem certinho. Viu? Ficou bem marcadinho. E vamos lá, gente. Vamos aqui alinhavar. Nós vamos... Minha linha está pouca nessa agulha, mas acredito que vai dar. Nós vamos dar um ponto, começando aqui pela parte de cima. Olha, um, dois. O terceiro ponto, eu já pego essa fita aqui. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Viu? Ó, nove e dez. E dez pontinhos. Dez pontos. Importante, gente, tentar dar os pontos todos do mesmo tamanho, tá vendo? O alinhavo vai ficar assim. Tira aqui os biquinhos de pato. Opa, está desfiando aqui a minha fita, mas não tem problema que a gente vai fazer o acabamento ainda na pontinha. E vamos puxar com carinho. Olha, para franzir. Dá esse efeito aqui, gente, que é muito lindo, ó. Lá, uma. Duas voltinhas é o suficiente. Vou subir com a minha agulha, dando um arremate aqui. Corto. Prontinho. Lá. Olha, ajeito a minha base. Ela vai ficar assim. Gente, é lindo esse lacinho de catavento. Vou passar a cola quente aqui nessa posição. Tá vendo? E agora nós vamos colar o nosso lacinho centralizando ele em cima da nossa base. Olha, meio com meio. Tá vendo? Meio com meio. Eu gosto aqui, ó, de colocar o meio dessa parte aqui do laço nesse meio aqui. Tá vendo, ó? Pra dar um contraste bem bonito. Olha. Dê uma apertadinha pro laço secando em cima da base. Enquanto isso, vamos aqui fazer o acabamento dessas pontinhas aqui. Eu vou pegar nessa posição aqui. Vai na pontinha. E vou cortar arredondando assim. Tá vendo? Dando esse formato aqui. Célula a pontinha pra não desfiar com a chama azul do isqueiro. Do outro lado da mesma forma. Olha, vamos pegar aqui. Tá um pouco maior essa ponta. Não sei por quê. Mas vamos fazer isso. Vamos pegar aqui. E vamos cortar arredondando. O tamanho, gente, que eu gosto de deixar aqui é aproximadamente um dedo. Tá vendo? O tamanho desse acabamento aqui. Eu acho que é o suficiente e fica um acabamento bem bonito. Celo. Olha isso, gente. Agora, vamos usar o biquinho de pato. Eu já deixei meu biquinho de pato encapado. Tá aqui. Bico de pato de... 6 centímetros e meio. Ok? 6 centímetros e meio, ó. Eu deixo essa pontinha porque depois eu faço o acabamento por dentro do biquinho de pato. Tá? Colí cola quente. E nós vamos... Como esse lacinho aqui ele não tem lado, a estampa é toda de poá. Então, eu posso colar de qualquer lado o meu bico de pato. Dou aquela apertadinha básica pra secar. Ó. E agora nós vamos pegar aqui a fita número 2. E vamos fazer o acabamento no miolo do laço. Celo. Cola quente aqui. Eu vou começar aqui pela parte de cima. Isso é opcional. Pode começar debaixo do bico de pato. Olha. Bem certinho. É bom que ajuda a segurar o laço. Mais ainda, porque ele foi colado. Olha. Já venho aqui. Com jeitinho. Ajeitando a base aqui. Olha. As abinhas para baixo. Tá vendo? E o biquinho de pato. Ajeito aqui a base também. Vou aplicar a cola quente aqui também. Ok. Olha. E vamos aqui agora dar... Mais uma voltinha. Acho que é... O excelente. É o essencial. Ó. Beleza. Ficou top das galáxias. Já vai ajeitando pra que quando chegar no final... O laço já esteja bem arrumadinho. Corto aqui. De um tamanho que você vê que vai ficar por baixo do bico de pato. O selo. Tá vendo aqui, ó. Taco-lhe cola quente aqui nessa posição. Vamos lá. Ergo aqui o meu bico de pato e... Faço o acabamento aqui por baixo. Dou aquela apertadinha. Beleza. Agora, essa pontinha que eu deixei, gente. Nós vamos erguer o biquinho de pato. Vamos aplicar a cola quente aqui por baixo dele. Tá vendo? E nós vamos vir com essa ponta aqui. Tampando o nosso acabamento. Olha. Tá vendo? Vai ficar perfeito isso daqui. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Alguma coisa pra me auxiliar. Pra que cole bem a cola aqui no bico de pato. E não ter perigo de soltar. Beleza. Tô vendo uma colinha quente aqui. Dou uma esquentadinha nela com cuidado. E tiro. Gente, o acabamento do nosso laço... É muito importante. Certo? A gente trabalhar com o acabamento bem feito. Olha isso, gente. Ele já sai bem armadinho. Agora vamos colocar o nosso aplique. Primeiro eu vou bater aqui um sprayzinho de cabelo pra dar uma durabilidade no laço e ele ficar bem armadinho. Ó. Sprayzinho de cabelo. E nós vamos agora colar aqui o nosso aplique. Beleza? Vou estar usando Tecbond número 3. Aplique emborrachado. Olha. Eu vou passar aqui nessa posição. Viu? No meio aqui eu vou dar um gotinho de cola. Aprendi isso que a tia Lili, ó. Nos vídeos dela. Só pra ajudar a segurar aqui... Na hora de colar. Ó. Vamos colar nessa posição. Isso daqui. Gente, olha isso aqui. Aperto bem. Como eu coloquei uma gotinha de cola quente, vai ajudar a segurar. Eu posso soltar aqui. E agora é só colar a etiqueta, gente. Eu tenho que colar a etiqueta ainda naqueles ali tudinho. Minha etiqueta é resinada. Vou cortar ela assim. Um pedacinho nas pontinhas. E vou colar ela aqui mesmo com a cola quente. Ó. Coloco bem no meio. Porque quando eu apertar ela ali na base do laço, a cola vai esparramar. Vou colar aqui nessa posição. Embaixo da minha base. Ó. Viu que a cola tá esparramadinha? Chega e saiu aqui, ó. Depois a gente tira. Colinha abençoada, Brasil. Olha, gente. Deixa eu já tirar aqui. É isso daqui mesmo. Já tá pronto. Depois eu vou colar a etiqueta nos outros laços. Vai ficar assim. Gente, olha que lindo. Laço riqueza. Ó. Na verdade, meus laços riqueza aqui são temáticos, né? Olha. Que lindo que ficou, gente. Eu espero que vocês gostem. Vocês gostando, deixa o likezinho de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aperte o sininho. Se inscreva. Pra vocês não perder as notificações do canal. Sempre quero estar trazendo novidades aqui pra vocês, tá? Que Deus abençoe. E me siga no Instagram, lacinhos da Teté, o Arley. Que Deus vos abençoe grandemente. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Paz do Senhor Jesus. Um abraço.